E aí, pessoas! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Fran Japa, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aí, beleza? Gente, hoje o vídeo é muito aleatório. Sério. Mano, o que que é? Olha isso, gente. Uma cerca para a grama. A grama não amareia aqui, eu acho, né? Porque alguém, que vocês nem sabem quem, tava fuçando lá hoje e pegando o Preda, né? Ninguém tem paciência comigo. Olha só que princesa que ela tá, gente. O Píncipe. Olha aqui pra fãzinha. Acabaram de chegar lá do banho, né, Píncipe? Vem aqui, fãzinha. Tô nem aí pra você. Tô cansado. Quero banho, quero água. Gente, ele enfia a cara nesse pote aqui, ó. E fica todo molhado. Ele tá todo molhado no rosto. E você, princesa, tá tão linda, né, mamãe? Gente, quem disse que eu consigo deixar eles dois separados por causa da perninha dela? Mas eles estão se comportando bem, né, Damon? A gente, tipo, quando vê que eles estão brigando, já pega e chama a atenção deles e eles param na hora. Eu só vim mostrar mesmo esse daqui pra vocês verem. Mas o vídeo é sobre o Robert. Hello! Ó, ela tá se escondendo pra não aparecer no meu vlog, mas eu falei pra ela que eu vou te mostrar do mesmo jeito. Por que que você não quer aparecer no meu vlog? Tô sem maquiagem. E você precisa de maquiagem, mamãe? Precisa o olhão grisinho. Precisa? Precisa. Não precisa não, você para. Mas ela ficou aqui pra me ajudar a fazer uma coisa, né, tal. Vamos lá. Eu comecei a abrir aqui o meu recebido quase. O recebido do Pablo é ótimo. Mas eu falei, não, vou gravar pra eles verem, porque, tipo, é muito lindo. Olha isso. A caixa só. Tá, pera, mas primeiro eu vou soltar o Robert. Que é do Robert isso aqui. Olha aqui o pequeno. Desse aqui. Ah, minha mamãe. Que menina. Olha ele. Tudo lindo, né, mãe? Que lindo, cara. Mais ou menos, né, mãe? Rasparo eu tudo, mas é por causa do calor. O que você quer? O que você quer? Não tem petisco aqui, amor. Depois eu pego, tá bom? Primeiro vamos gravar o que chegou pro Robert. Vem, pequeno. Vem. Vem. Mãe, o que você tá aprontando? Essa caixa é pra ele. O que será que tem aqui dentro, hein? Um presente. Um presente. Então vamos lá ver o que vem aqui dentro. O que é frase, né? A carinha dele olhando. Ai, meu Deus. Eita. Isso aqui é um, será? Não tinha, peraí. Ui, isso aqui era pesado. Fiz mó força, nem tinha lá. Espera, muita calma. Vamos ver o que tem aqui primeiro. A bolsa! Meu Deus! Que gracinha. Ó, pega. Nossa, que calor, gente. Acho que isso aqui sai, né? Sai. Ô, filho! Vem aqui. Vem aqui, mãe. Vem aqui. Ah, minha mamãe. Vamos ver. Ai, mãe, tá calor. Para de ser louca, mãe. Tá calor. Ai, minha nossa. Eu nem pôr o cachorro lá dentro, gente. Pera, muita pera. Muita pera. Ai, meu Deus. Pera. Cadê? A alça grande. É isso aqui? É. Peraí, tá, Fih? Fica calmo. Não pula daí. Que gostou. Que medo, mano. No frio que ia ser bom, né? Mas a manta sai, né? Gente! Ô, mãe, você tá? Sai. Eu sou macho, mãe. Não quero ficar aqui dentro, não. Tô buscando aí, não. Ô, mamãe. Ai, gente, que lindo. Tá, deixa eu tirar você daí que tá calor. Mas acho que sai a manta. É, ó. Sai. Fica mais espaçoso. Dá pra levar dois robes. Dá pra pôr até a tela, hein, tá bem? Acho que não dá, não. Isso aqui, gente. Isso aqui é pra colocar ele na coleira, entendeu? Pra ele não pular. Gente! Pra quem não sabe, eu não sei o que é isso aqui. É verdade. É pra uma série que o Izinho tá inventando que a Franzinha vai ser defensora dos animais. Muito pat, Elos. Chegou o mimo também, gente. Uma bolinha, escova de dente. Saquinhos pra pegar o cor na rua. Tô amizadeis. Ai, meu Deus. Para, tá amando. Tô vendo a cor que é maravilhosa. Ai, o bebedouro. Meu. Ai, meu Deus, tô pronta. Cabelo bom. Feito escovo. Fica caindo na frente. Ah, meu Deus. Que isso aí? Que fofinho. O óculos do Robert. Olha isso, gente, o bebedouro dele. Escrito Hogwarts. Põe a água aqui. Olha, veio uma escovinha pra limpar, né? Pra limpar aqui dentro, ó. Hum, muito lindo. Depois não vai afastar. Gente. Ih, é filóculos, meu Deus. O que eu faço com esse negócio? Vai seguir, deixa eu ver. Ah, meu Deus. Será que ele vai ficar com isso aqui, gente? Abrei franzinha com as suas unhas de cima. Pois é, né? E eu que tô sem um, gente. O que você fez? Arranquei o dente. Meu Deus, a manicure fica... Fica da vida. Ô, gente, não tinha que ter uma latiquinha aqui? Ele não tá reparado só com isso aqui. Robert? Tá, traz a mesa de pingue-pongue. Vem aqui, Fih. Vem cá. Vem aqui, mamãe. Ô, Fih, recebida é seu, querido. Vamos ver o óculos? Tá, o Anny. Ah, mano! Ô, mãe! Você tá de brincadeira com você. Mano, que fofo. Ei, vem cá. Eu não tenho nem nariz pra segurar ela aqui. Ela é brava. Ah, ela é brava. Porque é carinho, mãe. Vamos fazer carinho nela. É o pratinho do comer. Gente, é tudo feito em louça. Esse Robert tá se achando, né? Porque eu sou rica! Muito chique demais. Tô nem sabendo de nada. Cadê? Ah, já vazou de novo. Olha isso! Minha nossa senhora! Que isso? Que isso é loucinha? Esse é o tapete. Olha aqui que o negocinho sai. É tapete. Não tem que quebrar. O que que tá escrito aqui? A gente ama estar com vocês. Com vocês, né? What? Ela dando spoiler. Olha ela dando spoiler. Muito bonita essa cor. Tô apaixonada. Nós vimos só por foto, né, tá? Pois é. Ela tava mais ansiosa que eu. Ela é tão bonita quanto pessoalmente. Sim. Ela chegou, falou assim... Cadê as coisas Robert que eu quero ver? Eu falei, mano, eu vou gravar, calma. Achei que o jeito foi meio aberto, poxa. Que esperada ela. Ai, olha só. A gente põe assim, gente, ó. A cara da riqueza. Ai, gente. Tudo combinadinho. Robert Príncipe. Agora é o mais esperado de todos. Ai, meu Deus do céu. Surpresa. Meu Deus do céu, mãe. É pesado. Ai, isso. Ai, meu Deus do céu. Olha isso. Gente, que lindo. Eu vou pôr tudo lá na sala e vou poder sentar de óculos pra vocês verem. Que lindo, mãe. Falta o óculos. Pera. Pera, filho. Não quero, não. Tô escondendo. Ele amou a caminha. Filho, você gostou da sua cama, amor. Ai, mãe. Eu sei que é bom pra vida. Você é boba. Gente, que lindo. Ele não vai deixar o pro óculos. Olha aí pra mamãe. Só um pouquinho. Tô me lheu. Você gostou, amor? Olha aqui. Olha lá o pessoal lá em casa. Ô, pessoal, fala. Deixa muito gostei aí nesse vídeo. Tá se achando, gente. Ó. Ah, mãe. Ai, que lindo. Tem que gravar depois a reação do Izinho, né? Pra ele ver as minhas coisas bonitas. Galera, o Izinho chegou. Tô escutando ele aqui com os cachorros. Oi. Ó quem chegou. Ó quem chegou. Ó quem chegou. O que você tá fazendo aí? Tô vendo aqui como eles tão bonitos, né? Você viu, Izinho? Ai, que pinteza. O nenê da mãe. Eita. Quem vê pensa que é brava, né? Ô, Izinho, verdade. Franzinha falou de surpresa. Quero saber. Izinho, chegou. As coisas do Albert. Mandou mensagem falando. Ó, Izinho, você tem que ver tal coisa. Anda logo, anda logo. Demora. Inventa disso na hora que eu tô gravando. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Assim, Izinho, o Robert te amou. Vem, que eu vou te guiando. Eu tô te guiando. Você não confia em mim, não? Ah, eu confio? Eu não confio na mesa que parece. Vamos destacar. Que exagero. Eu tô mesmo. Olha. Vai lá, né? Para de ser assim. Mano do céu. Eu quero um desse pra mim, Izinho. É o seu caro, Izinho. Nossa. Quer ver a reação do Robert? Que dó. Deixa eu pedir pras meninas soltarem lá. Cara. Isso aqui é a cara da chiqueira. Né, Izinho? Eu falei pra eles que é pra uma série que você vai fazer. É. Que eu tinha adiado a série. Mas não vai fazer, né? Vai usar. Não sei se... É. O Robert agora, ele é uma... É um personagem. É um personagem. Ele tá aparecendo direto. Fica lindo. Olha, senhor pipoca. Ó, ó, ó. Que isso, mãe? Que isso aqui? Mostra, mostra pro Zinho que você gostou da sua cama. Você gostou? Olha isso. Amei, amiga. Vai, filho. Lá, vai. Nossa, ele ficou o tempo todo no vídeo ali. Quando a gente tá querendo mostrar, não dá certo. É, eles... Nossa, muito chato. Nossa, meu mãe é muito de... Ei. Nossa. Bota uma coroa ali, eu acho. Aqui, ó. Colada. Ah, pronto. Vai arrumar uma coroa e colar ali. Até combina. Ei, Robert. Né? Mas é isso. Eu só queria gravar a sua reação. Você gostou? Ô, louco. Eu amei também. Que isso? Eu ganho um sofá desse. Super combina com você. Não, vai na nossa casa, né? Olha esse sofá e olha o nosso. Qual que vocês gostam mais? Eu gosto desse. Ah, para pra desenhar. Pra mim, gente, isso aqui é um sonho. Vocês deitam ali e já era, entendeu? Eu sou... Eu sou a pessoa da preguiça. Aquela é bonito. Não é confortável, entendeu? Bom, gente, mas então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Que agora eu vou comer que eu tô com fome. Também tô cansada. Tá cansada? Dá tchau, pessoal. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto